... Declaro aberta a 19ª reunião extraordinária da Comissão de Participação Popular da 3ª Sessão Legislativa Ordinária da 18ª Legislatura. Solicito aos deputados e deputadas registro sobre isso nos postos de habilitação. A presidência, nos termos do artigo 132, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considerando aprovada e solicita a subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria concernendo a pauta, receber, discutir, votar proposições da comissão e a debater a situação dos trabalhadores do setor moveleiro de UBAR e região. A presidência informa o recebimento das seguintes correspondências. Oficio do senhor Rodrigo Souza de Albuquerque, corregidor-geral em exercício do Ministério Público de Minas Gerais, prestando informações relativas ao requerimento da comissão nº 8.508, barra 2017, de 21 de setembro. Passa-se a terceira fase do dia. Ah, não. Não há coro para a terceira fase. Nós passamos à reunião de convidados. A presidência convida a tomar assento à mesa os seguintes convidados para essa terceira parte da primeira fase da reunião. Vou pedir para fazer parte da mesa. Pode-se dirigir até a mesa. Marcos Antônio, vereador da Câmara Municipal de São Geraldo. Obrigado, Marcos Antônio. Beatriz da Silva Cirqueira, presidente da Central Única dos Trabalhadores, CUT-MG. Obrigado, Beatriz. Companheiro Alberto Rafael Braga Neto, secretário-geral do Sindicato dos Oficiais Marcineiros, de Belo Horizonte e região. Alberto é do Sindicato dos Marcineiros, do Sindicato dos Marcineiros, em 1980 e alguma coisa, no início da Constituição da CUT. Fernando Carlos da Silva, diretor de Finanças dos Sindicatos Oficiais Marcineiros, de Belo Horizonte e região. Fernando. Obrigado. Leandro Esporte de Souza Camp, presidente do Partido dos Trabalhadores de São Geraldo. E Luiz Antônio Ferreira, representante dos Sindicatos Oficiais Marcineiros de Belo Horizonte, região, subsede de São Geraldo. E, por fim, José Carlos Reis Pereira, presidente do Sindicato dos Marcineiros de Ubar. Obrigado. Obrigado. Bem, na condição de autor do requerimento, queria apenas fazer uma saudação, desejando as boas-vindas, os companheiros que vieram também de Ubar, na nossa Zona da Mata, é um prazer tê-los aqui. Outros companheiros também que vieram de São Geraldo, de Juiz de Fora, que eu vejo presente, é um prazer tê-los aqui na nossa reunião da Comissão de Participação Popular. O assunto que vocês vêm trazer é a situação de crise econômica que afeta o conjunto dos trabalhadores brasileiros e não tem sido diferente na região, que é um polo importante, um polo moveleiro importante, mas que, infelizmente, com esta crise, a ausência de uma política de desenvolvimento no Brasil, tem levado ao esvaziamento do emprego e ao número maior de trabalhadores que sofrem agora com o desemprego. A consequência é óbvia, além do desemprego, do ponto de vista pessoal, da família, também a própria região, ela deixa de produzir, o que vai gerar em todo o município e em toda a região, no entorno, uma ausência de produção e, portanto, um aumento também do desemprego, de forma geral, e de ausência de desenvolvimento, o que leva as pessoas a um êxodo, com certeza também, para outros centros que, infelizmente, também sofrem da mesma consequência. Então, com certeza, vocês vão poder nos passar um dado mais concreto de como que essa crise econômica, como que esse ajuste fiscal que está sendo colocado pelo governo Temer, do ponto de vista do Brasil, como que isso está afetando a vida das pessoas diretamente e qual a influência que tem ali no município. Porque, de repente, a gente fala numa política geral macro, falar que está fazendo uma política de ajuste fiscal. Qual a consequência na vida das pessoas no município? E tem sido muito forte. Eu, outro dia, professor Beatriz, estive no município de Umburatiba. Umburatiba, você conhece ali no Vale do Mucuri, entrando para, depois de Águas Formosas, uma região longe de Ubar, mas também montanhosa. Umburatiba é uma cidade pequena e o prefeito me solicitou que pudesse estar ajudando com cesta básica. Eu tomei um susto tão grande e falei, mas, de novo, prefeito, de novo, o que mais precisamos aqui é cesta básica. Isso é um Umburatiba. Depois eu estive em outro município, até maior, e também o prefeito me fez uma solicitação de cesta básica. Então, isso tem passado a ser frequente, algo que nós tínhamos dado por encerrado, uma fase da história do Brasil muito triste, que era a fase em que as pessoas iam para a porta das prefeituras e pedissem cesta básica. Mas isso, infelizmente, está voltando em regiões que têm um desenvolvimento menor, de forma mais rápida. mas, com certeza, vocês vão nos passar também um quadro do que está acontecendo em uma região industrial importante, que é polo moveleiro, mas que sofre com essa crise. Então, a reunião tem, além do aspecto local, que eu queria que vocês nos passassem com detalhes, ela também tem esse aspecto geral, nacional. Ou a gente reverte essa política econômica nefasta que nós estamos tendo no Brasil, ou ficamos sem condições de uma solução real dos problemas. Mas vamos ver o que a gente pode fazer de intervenção também lá, em Ubar, na região, em São Geraldo, que a Assembleia Legislativa pudesse estar ajudando, com certeza nós vamos dar os encaminhamentos. Então, eu queria agradecer a presença de todos os companheiros. A companheira Beatriz está na mesa, nós não temos aqui a paridade de gênero, mas estamos muito bem representadas, uma companheira que, acho que ela sozinha também dá conta do restante todo, está aqui, ainda folga, mas a Bia tem essa representatividade toda da CUT. Mas, da próxima vez, a gente quer também participação de mais mulheres, que é importante na mesa. Mas seja bem-vindo também, Beatriz. Eu não combinei aqui a quem passar a primeira palavra, quem que gostaria de dar início para nos dar um... acho que seria bom alguém que nos desse um panorama geral. Como, companheiro? Luiz Antônio Ferreira. Então, vou passar primeiro para o Luiz Antônio Ferreira, que é o representante dos sindicatos oficiais marceneiros de Belo Horizonte, região, para que ele inicie, então, a explanação da motivação da reunião. Queria também ressaltar, agradecer o presidente da comissão, o deputado Jean Freire, não pôde estar presente hoje, mas aprovou e marcou a data que nós precisávamos fazer, por solicitação também da presidenta da CUT, que é a Beatriz Serqueira, que nos solicitou a reunião. Então, com a palavra, José Carlos Reis Pereira, presidente dos sindicatos... Não, Luiz Antônio. Luiz Antônio Ferreira, representante dos sindicatos oficiais marceneiros de Belo Horizonte, região, subsede de São Geraldo. Boa tarde para todo mundo. O negócio é o seguinte, nós na região nós enfrentamos uma prática antissindical. Então, temos um problema sério a esse respeito, é que todas as pessoas que nós conseguimos filiar no sindicato sempre foram demitidas. E tem uma perseguição muito grande do pessoal que veio para o sindicato como diretor, foi mandado embora. Eu mesmo fui sofrer uma pena, porque nós denunciamos uma empresa, o Ministério do Trabalho foi lá e constatou todas as denúncias, autuou a empresa. Aí pegaram e entraram com a ação na Justiça Comum contra mim e a juíza lá da Justiça Comum de Viscão do Rio Branco acatou o parecer da empresa e eu fui condenado. Aí nós temos um problema muito sério lá de assédio moral. E uma coisa também que eu estou esquecendo de falar é que eu fui condenado a sete meses de prisão, sem cometer um crime nenhum, o crime que eu cometi na minha vida foi defender trabalhador naquela região nossa lá. Nós temos um problema muito sério de assédio moral, assédio sexual, as doenças ocupacionais que temos dentro das empresas, um alto grau de mutilação, tanto é que nós trouxemos até uma foto aqui para comprovar de um trabalhador que perdeu a mão em uma máquina. Isso aí, o Zé Carlos até tem uns dados melhores do que o meu, que eu consegui só tirar uma foto, que a gente não consegue fotografar o pessoal. desvio de função. Então, o trabalhador lá que se acidenta dentro de fábrica, o acidente acontece no sábado e ele nem é operador de máquina, ele está como auxiliar de operador de máquina. Então, temos esse problema lá. As perseguições que eu falei sobre os dirigentes sindicais, acordos que são feitos dentro de empresa para o trabalhador devolver os 40% para as empresas. Nós enfrentamos um problema mais sério ainda, que é com a justiça, com o judiciário lá na região. Então, lá tudo que nós fazemos, não conseguimos nada com a justiça. Lá a justiça foi feita para penalizar a gente. Então, a vara trabalhista de UBAR é um problema sério para nós. A justiça comum de Visconde do Rio Branco é um problema sério. Tanto é que dentro de UBAR nós não conseguimos nunca ter uma sentença favorável a um trabalhador. Sempre o juiz procurou obrigar o trabalhador a aceitar acordo lá. Então, é um juiz patronal. Nós temos esse problema seríssimo lá. O que a gente precisa é o seguinte. É que essa comissão nos visite lá, vê o que acontece realmente na região. Lá não é o terceiro polo moveleiro do Brasil. Não é uma região pobre. Lá existe uma concentração de renda muito grande. É trabalhador sendo explorado a cada dia que passa. Se falar lá que tem dificuldade de emprego, houve demissões. Mas o que a gente vê é o seguinte. Tem sempre caminhões passando para levar móveis para os grandes centros. A gente não vê um alto grau de desemprego. A única coisa que a gente vê é muita exploração. Aí vai falar lá que a situação está difícil. Aí a gente vê empresário desfilando com um carro importado. Cavalo de raça. Esposa de empresário indo para a Disney. Aí postando fotos nas redes sociais. Então, como é que pode ter dificuldade? A dificuldade que tem lá é o trabalhador. Que é pior do que um carro com um cobre descartável. Usa, usa, usa. E depois é mandado embora. A gente tem um problema sério também até com os postos de saúde da região. A gente quer saber o que acontece com o trabalhador quando ele é atendido nos postos de saúde. Até as informações são serem legadas para nós. Então, a gente precisa, o seguinte, que essa comissão tome a providência. Olhe com bastante carinho para a nossa região. Porque a gente precisa, e dizem, a gente precisa de ajuda. O pessoal está lá para lutar. Mas, se a gente não tiver um apoio político para dar esse respaldo para nós, a dificuldade vai sempre gerar. Então, agradeço a oportunidade. E espero que a gente saia daqui com algo concreto que possa defender o trabalhador na nossa região. Então, muito obrigado. Bem, agradecer, então, o Luiz Antônio Ferreira, que deu esse quadro para a gente. Agora, é estranho mesmo essa crise. Me permite só aqui um comentário. Esse negócio de presidir não é bom ser comentarista. Presidente é presidente. Mas é porque, às vezes, a língua costa. Mas ele colocou algo que é interessante. A gente fala em crise, em crise, em crise. Mas os mais ricos parecem que não sentem a crise. Primeiro porque as medidas legais são sempre de perda de direito para os trabalhadores. Então, ninguém está falando, por exemplo, em criar um imposto das grandes fortunas que pudesse atingi-los. Mas, ao mesmo tempo também, é que hoje, às vezes, ele é um empresário do setor moveleiro, por exemplo, mas ele já acumulou um grau de riqueza que o permite fazer investimento em bolsa de valores e outras coisas. Então, ao invés de investir na produção, ele retrai a produção, mas continua ganhando dinheiro especulando. Então, isso tem sido muito comum. Então, a crise não tem chegado a setores das chamadas elites brasileiras, porque elas retiram o risco que tem de produção e vão garantir esse lucro através de outro tipo de exploração, que é o investimento em bolsas, etc. Então, talvez seja isso um pouco do que está acontecendo, que você não vê a crise chegando nos setores de cima. Ao contrário, nos de baixo, cada vez mais, para diminuir a margem de salário e, portanto, espremendo mais o trabalhador que já ganhava pouco, demitindo, trocando para salários menores. Então, foi bom que você tivesse levantado esta questão, para a gente entender o que tem acontecido com essa política que está sendo estabelecida pelo governo federal. Bem, vamos passar, então, para o Zé Carlos. O Zé Carlos Reis Pereira é o presidente de Casa Marceneia de UBAC, para que ele também possa nos colocar um quadro dos acontecimentos lá. Pois não, Zé Carlos. Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, deputado, gostaria de agradecer essa oportunidade de poder estar aqui, trazendo realmente o que acontece na nossa cidade de UBAC e região. Deputado, eu gostaria só de chamar a atenção em uma coisa aqui. É o seguinte, a gente vê, em cidade pequena, de longe, muitas coisas acontecendo, e a falta de representante político na nossa cidade, principalmente falando a linguagem do trabalhador, é muito grande. Por isso, eu gostaria de pedir também aqui, além do Gugu ter pedido, que tenha essa consciência de que, quando a gente muda uma lei trabalhista, a gente prejudica mais esses trabalhadores da cidade pequena, que é UBAC, Guidoval, região da nossa lá. Aí, deputado, eu trouxe aqui um jornal, que é do Intercide, que é o presidente do sindicato dos empresários de UBAC. Ele fez parte da organização da equipe que mudou a nova lei trabalhista. Ele fez parte dessa equipe. Está aqui, ele com o ministro do trabalho, com o presidente que está lá, e mudou a lei trabalhista. E, de repente, também, a gente deu uma... Tudo que o nosso sindicato faz, ali eu gostaria de apresentar para o senhor, o nosso advogado ali, o doutor Bruno, o doutor Max, que é o responsável da saúde do sindicato, e o João Vito, que é da homologação. Aí, se eu ver a cidade de UBAC, como que é? A cidade de UBAC, aqui eu vou falar só UBAC, porque eu não tenho o levantamento da região, porque eu defendo só UBAC. Foi gerado em UBAC, em final de 2016, 2017, R$ 152.198.520 do BMDS, de empréstimo para os polos moveleiros de UBAC. E aí, para... BMDS. Quando foi isso? 2016 a 2017. 2017. É isso? É isso, não é? 2002 a 2017. 2002 a 2017, 152 milhões. Pode passar para o senhor, que isso pode ficar com a jornal, não tem problema, não. E aí, doutor, tem o BDMG, também, que nós pedimos informações, que os empresários estão pegando dinheiro emprestado no banco, e eles não negaram passar a informação para nós, mas aqui está a negação do banco. E aí, doutor, deputado? Passar para o senhor também. Nós temos lá em UBAC, de dois em dois anos, que é a FEMUR. Que a FEMUR é a demonstração do polo moveleiro de UBAC. Aí, ela começou em 1984, foi a primeira FEMUR. Eles arrecadaram R$ 6,2 milhões. Em 1986, R$ 9,1 milhões. Em 1988, R$ 10 milhões. Em 2012, R$ 2.012 milhões. Em 2012, R$ 70 milhões. Em 2004, R$ 110 milhões. Em 2006, R$ 190 milhões. Em 2008, R$ 197 milhões. Em 2010, R$ 250 milhões. Em 2012, R$ 250 milhões. em 2014, R$ 290 milhões e em 2016, R$ 300 milhões. Isso em uma semana de FEMUR. Também posso deixar com o senhor. E aí, eu vou deixar para depois para o nosso representante da área da saúde para estar comentando para o senhor sobre os acidentes de trabalho lá em Ubar. Primeiro, eu acho, deputado, que a cidade de Ubar é muito grande, tem que ter mais proteção do trabalhador lá. É preciso investir na nossa cidade. Pelos números que eu estou passando aí, faturamento tem, dinheiro tem. Falta respeito com o trabalhador. Falta respeito com o trabalhador. E a gente hoje tem um número, onde o sindicato pode ir, o número de amputação é muito grande. Só esse ano foram 16 trabalhadores que tiveram a mão, putado. No final de mês, agora, lá, teve um acidente lá na empresa que pegou fogo lá. Foram quatro trabalhadores queimados, oito trabalhadores queimados, e tem três aqui em Belo Horizonte, está meio complicado. Então, é igual eu disse no começo, a gente precisa de ter política voltada na nossa região para os trabalhadores. Ajudar os empresários? Sim. Mas e os trabalhadores? Como que fica? Os números estão aí. Mais de 152 milhões de reais do BMDS. Eu não sei quanto está rodando do banco do BIDMG, governo de Minas, aí. Até quando nós vamos aceitar isso na nossa cidade? Eu acho que é uma oportunidade, na história de Minas Gerais, acho que é a primeira oportunidade que o polo moveleiro está tendo de vir aqui para discutir condições de trabalho na nossa região lá. É muito sério, deputado. É preciso que os direitos humanos, que todo mundo vá para lá e faça um trabalho muito grande lá. E outra coisa, deputado, o que está me deixando preocupado é o número de drogas. Está envolvendo muitas drogas nas empresas. O trabalhador já não tem mais. Olha, nós não temos vale-transporte, vale-alimentação, plano de saúde, nós não temos nada, nada. Tudo que você vai discutir, aqui em Belo Horizonte, no Ministério do Trabalho, que agora você faz uma reunião com o sindicato tronal lá, já vem para aqui para a doutora Alessandra. Aí aqui já tem a participação da FIENG. Aí já corta. Não tem vale-transporte, não tem vale-alimentação, não tem nada. Nada que é para defender o trabalhador, a gente consegue lá na nossa cidade. E aí, como que esses empresários vêm aqui e conseguem pegar empréstimo, pegar dinheiro, mais dinheiro, na parte do governo? Acho que tem que ter uma cobrança do outro lado. E, pelo que eu vi, o BMDS exige isso. Só que ninguém cobra lá em UBAR. Então, eu agradeço a oportunidade de estar trazendo a nossa dificuldade do polo moveleiro de UBAR aqui. E, na área da saúde, eu vou deixar para o doutor Marques passar para o senhor, que ele está mais por dentro, que ele vai estar. E isso aqui também, se o senhor quiser também, eu posso deixar com o senhor depois. Está bom? Obrigado a todos aí. Obrigado. Vou deixar aqui com a Assembleia, que a gente consta que os documentos aqui nos anais da casa. O próximo inscrito, então, vamos passar para o Fernando, Fernando Carlos da Silva, que é hoje diretor de Finanças do Sindicato Marçaneiro de Belo Horizonte. Pois não, Fernando? Boa tarde a todos, boa tarde a todas, principalmente a presidenta da nossa central, a Bia, e o deputado Rogério Corrêa, apresentando aí para a gente. Bom, o relato que o Luiz Antônio, que nós chamamos ele carinhosamente de Gugu, passou para vocês, e o Zé Carlos depois, em seguida, falou, complementou, é a pura verdade daquela região da Zona da Mata. Nosso sindicato, é bom deixar bem claro aqui o seguinte, existem dois sindicatos na região, dos trabalhadores, que é o Sindicato dos Oficiais Marçaneiros de Belo Horizonte, região, que representa os trabalhadores em torno de UBAR, e o Sindicato dos Trabalhadores Marçaneiros de UBAR. Certo? Então, nós negociamos com o mesmo sindicato patronal, lá daquela região, que é o InterSIN, que é afiliado à FIENG. E essa postura da FIENG em relação aos sindicatos patronais, de não querer negociar com os trabalhadores, de negar todos os direitos, isso já vem de longas datas. Recentemente, fizemos, apoiamos uma greve que o Sindicato dos Marçaneiros de UBAR fez lá na região, tivemos lá com o pessoal, com o Chico, lá de Juiz de Fora, teve um carro de som lá da CUT, com a greve até bastante representativa, mas depois veio, o Zé Carlos mais tarde pode repassar para vocês, veio a repressão. Evidentemente que toda ação... Então, você sentiu que os empresários daquele setor, principalmente da FIENG, joga pesado contra os trabalhadores. Então, essa política antissindical naquela região, ela é muito forte. Haja vista que hoje, nós, os sindicatos marceneiros, temos cinco diretores demitidos naquela região. Foram demitidos, porque era diretor do Sindicato dos Marçaneiros de Belo Horizonte região, é das fábricas lá da região, e foram demitidos. Então, assim, e o Luiz Antônio aqui foi condenado a sete meses de prisão, porque, assim, o que as empresas pregam lá de terrorismo contra os trabalhadores. Então, reforçando essa denúncia que o Gugu e o Zé Carlos fez aqui, e a gente está precisando, sim, de uma audiência pública lá naquela região, de chamar aqueles empresários, o Intercinde, os representantes econômicos daquela região, para ver o que a gente possa fazer em contrapartida. Haja vista que, a partir do mês que vem, essa reforma trabalhista que foi implementada contra nós, por esse golpista Michel Temer, ela vai ser implementada a partir do mês que vem. O presidente do Intercinde já foi mostrado ali no jornal, ele é um dos representantes lá que ajudou a bolar essa reforma trabalhista. Então, a gente não está mexendo com poucas coisas, sim, os caras são fortes, mas nós, trabalhadores, aí que chama para a gente fazer a nossa união. Não há como os dois sindicatos ficarem fazendo cada um uma política individual, e sim unificarmos as lutas para que a gente consiga reverter esse quadro naquela região. É mais ou menos nesse sentido, deputado, que a gente está, viemos aqui para ver se a gente consegue um apoio aqui, fazer essas denúncias, e, contrapartida, a gente está mudando o quadro totalmente naquela região lá. Muito obrigado. Obrigado, Fernando. Ao final, nós vamos apresentar alguns requerimentos. Eu já vi que foi solicitada uma visita ao UBAR. Claro, nós vamos solicitar também a presença, além da comissão, do deputado Dirceu, que é também da região de UBAR, e está sempre preocupado com a situação de lá, será, evidentemente, nos acompanhará nesse procedimento. Ele hoje, que tinha já uma outra agenda, e, como nós marcamos em cima e na segunda-feira, solicitou que eu fizesse a justificativa da ausência. Mas também, e o requerimento solicitando, com a Intercinde, não é isso? uma reunião de negociação entre o Sindicato de UBAR e o Sindicato dos Trabalhadores da região de UBAR, de Marceneiro, para que possa estar estabelecendo um diálogo e ser um outro requerimento que eu peço que seja solicitado, remetendo a eles também, e também aos Sindicatos dos Trabalhadores, as notas taquigráficas desta reunião, bem como o material que nos chegou em mãos, que ele pudesse também chegar até a Intercinde e a Fiesp, seria o requerimento que eu já queria deixar aí preparado para aprovação na próxima reunião. Também a Fieng. Intercinde e Fieng, eu falei? A Fiesp é a do Pato. A Fiesp é a do Pato. Então, me desculpe aí a Fieng por trocar, porque pior que a Fiesp, não existe. A Fieng foi parceira nossa de passagem aqui na Semig, lutou contra a privatização da Semig, veio em todas as reuniões, perdemos as usinas, está aqui o Jefim também, 50% da geração de energia que nós perdemos aqui com a entrega, com o cartel que foi formado para a entrega das usinas. Foi lamentável. Mas esse é outro assunto, nós já temos uma audiência marcada, não é, Jefim? O presidente do Sindicato vai ser uma reunião marcada sobre esse assunto também. E o doutor Olavo da Fieng esteve com a gente em todas as reuniões representadas. E também nos atos. O Sandro fica ali atrás, me lembrando. Vamos lá, o terceiro, agora o quarto orador. Terceiro, quarto. Vamos passar agora para o Marcão, o Marcos Antônio, que é o vereador nosso da Câmara Municipal de São Geraldo. Bem, pessoal, boa tarde. É um termo palpitante a gente discutir direitos humanos que nós perdemos em pleno século XXI. Eu acho que se a gente pega a questão da Segunda Guerra Mundial, quando se deu muita importância a isso, e hoje nós estamos discutindo ainda os direitos que todo ser humano deveria e teria que ter respeitado. Agradecer ao Rogério Corrêa, a Bia, essa casa, para dar o fato de que a gente está na luta há muito tempo. Quando o pessoal do sindicato, dos oficiais marceneiros, chamou para dar uma assessoria ao Gugu, e eu sentei com o Gugu, permita-me, Gugu, falar Gugu, porque eles, Antônio, é meio complicado. E eu disse a ele, Gugu, nós temos que nos organizar, porque você vai para a porta de fábrica, a empresa bate muito pesada em cima de você, e você acaba se queimando. Quando houver desemprego, foi você que causou, quando houver a retomada do emprego, foi a empresa que reconduziu o trabalhador à unidade de fábrica, à unidade de trabalho. E, depois, culminou com essa greve que os trabalhadores de Ubar deflagraram nas fábricas de Ubar, e o Gugu me chamou e falou assim, Marcão, eu preciso do seu. Eu falei, eu estou ficando importante de novo, porque eu sou oriundo do movimento sindical. Antes de ser filiado ao PT, eu trabalhei na fundação, primeiro fui na fundação do PT, propriamente dito, eu sou o fundador do PT em nível nacional, já tivemos alguns embates, não é, Rogério? E sou o fundador da Central Única dos Trabalhadores. Eu sou defensor de um sindicato de luta, classista, de base e de massa. Eu acho que essa é a proposta sindical que eu defendo. Quando a gente foi discutir sindicalismo nos anos 70, 80, os empresários diziam, não é, Rogério? Vocês têm que se preocupar só com os trabalhadores. Porque a gente discutia aquilo que era interessante para a classe trabalhadora, e eles vinham e desmanchavam no Congresso Nacional. Foi o que o Temer fez de novo conosco. Eu acho que o maior golpe da história do Brasil nós tomamos, tanto do judiciário, no impeachment da Dilma, assim como também nesse desafio que os trabalhadores têm, que nós temos, de tentar retomar as conquistas dos trabalhadores. Que, por pior que tenha sido o Getúlio Dornelis Vargas, o Temer supera ele de longe. O maior golpe da história do Brasil, para mim, foi o impeachment da Dilma. Eu falo porque eu lutei contra a ditadura militar, que o Figueiredo e os seus assecas costumavam chamar, e hoje ainda os Bolsonaro, eu não vou nem lembrar muito esse nome, fala que tivemos um governo democrático com um presidente militar. Eu nunca vi isso na história de humanidade nenhuma, mas eles conseguem tentar passar esse tipo de coisa. Na região de Ubar, que São Geraldo está inserido, eu nunca vi tanta perseguição ao trabalhador na minha vida. Olha que eu sou militante sindical desde jovem, como estudante também, militante, estudante, mas eu nunca vi tanta perseguição. Lá a gente pode usar, Rogério, aqueles termos que a gente sempre usou no passado, que o trabalhador lá é como se fosse um bagaço de laranja. Ele chupa o caldo e joga o bagaço fora. É trabalhador mutilado. E eu acordei um pouco mais para essa questão da luta, foi na greve de Ubar. E depois, mais precisamente também, quando o doutor, que trabalha no sindicato do Zé Carlos, que eu esqueço o nome, fisioterapeuta, ele fez um trabalho brilhante de apresentação de mutilação e de pessoas que estão fazendo uso de psicotrópicos para combater a perda de membros. Eu falei, gente, se é inadmissível o trabalhador ir trabalhar e voltar sendo dependente de droga, não é droga. Eu falei, a gente tem que fazer alguma coisa. E quando eu propus ser candidato a vereador, militante que sou sindical antigo, eu disse o seguinte, eu tenho que voltar a essa luta, principalmente para a questão da luta de classe, que é a luta dos trabalhadores contra esse capital perverso. Nós dizíamos que o capital estava numa derrocada nos anos 80, ele fortaleceu, eu não entendo, alguém soprou e fortaleceu esses caras, e pessoas que diziam que estavam do nosso lado acabou fortalecendo o capital. Eu tenho amigos meus que eram trabalhadores, que passaram a ser microempresários, ou pensam que são microempresários, e mudou de lado. Eu falei, gente, isso é perverso. Você tem um cara que sempre discutiu com você, que sempre teve o seu lado na luta, e hoje ele está contra você. O que é que nós temos que fazer? Então, eu acho que os direitos humanos do Brasil, Rogério, você está correto, tem que continuar essa luta, porque nós temos, a luta, na verdade, ela pode ser longa, mas ela é vitoriosa, se nós tivermos união, se nós tivermos organização. O Zé Carlos, nós estamos puxando ele para a CUT, ele ainda continua com aquele papo de força sindical, mas ele não tem nada de força sindical. O Zé Carlos é um militante cutista, na minha opinião, classista, e eu tenho certeza que ele virá. E, Rogério, muito obrigado pela abertura do espaço. Quando nós conversamos com o Chico e com a Bia, nós não sabíamos, nós não sabíamos que isso ia ser tão rápido, essa audiência pública. E, Rogério, leve a sério, porque a região de Ubá, a região de São Geraldo, de Visconde, Rio Branco, tem um judiciário que está todinho no colo do empresariado. Chega o ponto de o Ministério do Trabalho fazer uma fiscalização em uma empresa e detectar aquilo que o sindicato havia denunciado e o juiz do trabalho ser contra aquele relatório do Ministério do Trabalho. Quer dizer, nós chegamos, nós estamos em uma região que trabalha com esse nível e esse juiz já está em Ubá há 22 para 23 anos. Quer dizer, ele é perpétuo na região de Ubá. Também cabe ao nosso Estado, cabe ao nosso Estado e às nossas lideranças políticas acabar com esse tipo de carreirismo, de vida perpétua a favor do capital. Então, o doutor Davi, o judiciário de Visconde, Rio Branco, São Geraldo, tem que ser mudado urgente, porque eles estão sempre do lado do patrão e contra a classe trabalhadora. Muito obrigado. Muito obrigado, Marcão. O Marcão falou aqui, representando ele como vereador na Câmara Municipal de São Geraldo, e também como militante sindical e fundador da CUT e também do Partido dos Trabalhadores. Bem, nós estamos transmitindo ao vivo, eu já recebi mensagem lá de Ubá, que já estão nos vendo aqui na televisão. A Duda mandou um abraço, vocês devem conhecer, um militante também, um movimento estudantil, mandou um abraço para todos que representamos elas aí na luta. E está também ao vivo no canal YouTube. Então, pela internet. Contém as situações. Pois bem, então nós vamos passar agora ao próximo orador inscrito. Vamos ver quem que nós... Agora é o Alberto, não é? Alberto Rafael Braga Neto, para que o Alberto também, como secretário-geral do Sindicato Marcineiro, possa nos passar esse quadro. Boa tarde, gente. Eu, como já foram vários relatos aqui falados, eu queria, em poucas palavras, tentar afirmar sobre o judiciário lá, o judiciário de Ubá, que, como o Marcão já falou, que, quando a gente entra com a ação, e faz uma ação lá, e a gente, o judiciário nega, o Ministério do Trabalho vai lá, faz toda a fiscalização, comprova o que foi denunciado, e o judiciário ainda dá contra o trabalhador. Trabalhadoras que foram apontadas lá na região, que, simplesmente, o judiciário vira e fala assim, não, ela... Ela empiou a mão na máquina porque ela quis. Ela quis perder a mão. Nós temos ações, assim, documentadas ali com o Luiz Antônio, e que nós vamos estar repassando para o deputado aqui, para poder estar fazendo uma ação mais abrangente no judiciário lá, que, realmente, o judiciário lá deixa desejar. É patronal totalmente. Esse é o meu relato que eu queria falar e agradecer a todos aí. Está ok? Muito obrigado, viu, Gil? Obrigado, Alberto. Ou seja, as ações trabalhistas, vocês sempre perdem lá no judiciário local, que era bom também a gente chamar a atenção do Ministério do Trabalho, do Ministério Público do Trabalho, sobre essa questão. Quando a gente não perde, o juiz eleva a ação lá em cima para a gente não ter como. É complicado. Nós podíamos passar também as notas tanquegráficas e pedir para que fizesse uma análise deste quadro para o Ministério Público do Trabalho e Emprego, para que eles tomem conhecimento também das denúncias que estão sendo feitas aqui e as reclamações dos trabalhadores do setor. Deputado. Ministério do Trabalho e Emprego e Ministério Público do Trabalho e Emprego. Principalmente o Ministério Público do Trabalho e Emprego. Deputado. É esse mesmo. Só uma oportunidade. Pois não. Dia 19, agora, nós vamos estar em Juiz de Fora. Eu, o nosso secretário de Saúde, o Sereche, todas as pessoas voltadas à saúde, trabalhador, nós vamos ter uma audiência pública no Ministério Público do Trabalho, dia 19. Não me lembro se é duas horas da tarde. Nós vamos estar falando sobre esse assunto aí. Ah, está. Uma audiência no Ministério Público do Trabalho e Emprego. Só para falar sobre esse número de incidentes que está tendo aí no bar. Ótimo. Entendeu? E isso aí é... A gente está lutando para ver se a gente consegue acabar com esse negócio aí, mas a gente precisa muito da posição. Bem, então, vamos apresentar isso para o Ministério Público do Trabalho, lá em Juiz de Fora, que vocês... Dia 19, não é, Max? Porque o Ministério Público do Trabalho é em Juiz de Fora, a sede é em Juiz de Fora. É, dia 19, audiência pública, às duas horas da tarde. E apresentar também aqui no Ministério do Trabalho, aqui no Ministério Público, aqui, através da presidência aqui, ok? Deixo o material com as notas que estão aqui gravando. Bem, o próximo inscrito agora é o Leandro. Leandro Esporte de Souza. Ciampe, presidente do Partido dos Trabalhadores de São Geraldo. Gostaria de comentar a todos aqui presentes, ao Rogério Corrêa, à Bia, a todos os presidentes do sindicato, diretores. Eu, na realidade, Rogério, a gente começou uma luta no Partido dos Trabalhadores mais efetiva esse ano, que foi a partir da eleição da nova direção do quadro municipal. E, a partir dessa nova eleição, a gente começou esse trabalho de voltar com o Partido dos Trabalhadores às origens, à luta de base com o movimento social, com encontros de bairro, junto com o vereador Marcão. E, na realidade, o que eu gostaria de estar apresentando a todos aqui é que a gente vem buscar o resultado que o sindicato está há muito tempo tentando resolver algumas pendências, que é no caso de mutilações, no caso de abuso, que vem acontecendo nas empresas. E que, além desses abusos, a gente tem que mostrar também para toda a população que existem empresas que têm um trabalho diferenciado, que é parceiro do sindicato, é parceiro do Ministério do Trabalho, que vem tendo bons resultados quando começa a trabalhar em cima de uma prevenção e de um trabalho de valorização humana com os seus funcionários. E, além disso, uma das questões que o Partido dos Trabalhadores de São Geraldo, e eu acredito que aquela região toda vem defendendo e vem buscando, é um olhar um pouco mais para os jovens, que têm aí seus 16 a 25 anos, que é bem precário a parte de curso, a parte de formação, a parte cultural ali na região. O Zé Carlos comentou aqui, e outros membros da mesa acabam comentando aqui, o aumento do uso de drogas tem sido bem frequente na região, isso vem acontecendo por causa dessa exploração também. A pessoa fica sem perspectiva de futuro, acaba entrando em uma depressão profunda, começa a usar algum tipo de medicamento, acaba indo para o álcool e, consequentemente, para a droga. Então, o Partido dos Trabalhadores de São Geraldo começa a fazer um trabalho mais voltado para os jovens, para a gente resolver algumas pendências na área trabalhista e tentar melhorar a situação do trabalhador na região, que tem sido, como o outro membro falou, muito difícil por causa da perseguição. Por causa da perseguição. Lá, não se pode falar muito, não se pode questionar muito alguns detalhes ou algumas posturas de pessoas. Mas, o Partido dos Trabalhadores gostaria do apoio do deputado, do apoio dos direitos humanos, para estar dando uma olhada com mais atenção para a região, em termos da parte cultural, a parte de profissionalizante para os jovens de 16 a 25 anos, que lá tem sido bem carente e que precisa dessa atenção. E, no mais, eu gostaria de agradecer a todos. Muito obrigado. Bem, então, agradecer ao Leandro e passo agora, então, a palavra para a professora Beatriz da Silva Cerqueira, representante coordenadora da Central Única dos Trabalhadores. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde aos colegas que acompanham a mesa. Boa tarde ao deputado estadual Rogério Corrêa. Faço um agradecimento ao presidente da comissão de participação popular, deputado estadual Gerro Freire, que sempre nos atende nas demandas que nós trazemos, seja do movimento sindical, seja do movimento social, esta é uma comissão, assim como a Comissão de Direitos Humanos, é uma comissão que sempre nos atende naquelas questões que nós trazemos a esta casa. Agradecer ao deputado Rogério Corrêa por ser o autor do requerimento, também um deputado que sempre apresenta as demandas trazidas pela Central Única dos Trabalhadores, pela Frente Brasil Popular, do movimento social, enfim, é um mandato a serviço das lutas populares. Então, deputado, muito obrigada. Essa audiência foi reivindicada pela CUT Minas, a partir da realidade já mencionada aqui pelos colegas. É uma situação que vem se agravando e a nossa expectativa é que, ao trazê-la à Assembleia Legislativa, a gente rompa os muros da invisibilidade no qual os trabalhadores, em geral, estão submetidos, principalmente quando distantes da capital, principalmente diante de um poder econômico que lhe impõe o trabalho ou a demissão, e é isso que acontece na maioria das vezes. Nós estamos enfrentando o momento da conjuntura econômica do país com quase 15 milhões de pessoas desempregadas e, lamentavelmente, os patrões utilizam desse cenário na perspectiva de impor regras, de impor retirada de direitos e de impor tudo o que a gente está tratando aqui nessa audiência pública. Nós a solicitamos para exatamente quebrar essa invisibilidade e para que nós possamos ter medidas eficazes que modifiquem essa realidade. Eu queria pedir às pessoas que têm alguma sensibilidade que não vejam o que eu vou mostrar agora, porque eu vou mostrar as fotos trazidas pelos colegas que demonstram um dos graves problemas que o setor enfrenta na região, que são as mutilações. Então, o pessoal trouxe fotos que eu queria que pudesse ser demonstrada. Lamento mostrar, mas é uma realidade importante para que as pessoas compreendam. Os trabalhadores estão expostos a condições de trabalho em que a mutilação faz parte do seu cotidiano. Nós temos aqui fotos também de uma trabalhadora mutilada. Eu peço desculpas por mostrar, mas não tem outra forma de entendermos o que os trabalhadores estão vivenciando se não é mostrando a realidade, que fica invisibilizada por tudo o que os dirigentes e os sindicais da região já disseram. Essa daqui é de uma trabalhadora mutilada por uma máquina e que também requer... Trabalhador? Ok. Trabalhador que também requer a nossa atenção. Bom, a situação no setor, na região, tem tudo a ver com tudo o que a gente discute e luta nacionalmente. Nós estamos a um período muito curto, lamentavelmente, da vigência de uma reforma trabalhista que foi aprovada por um congresso que não tinha legitimidade para rasgar a CLT. Ninguém elegeu um congresso nem para fazer uma nova Constituição e nem para mudar a consolidação das leis do trabalho. Regras que estão sendo alteradas sem que a população seja consultada. E o que entra em vigor agora, em novembro, se nós não conseguimos impedir, é exatamente o que tem se praticado no setor. Então, eu vou apresentar um relatório que é do sindicato, das denúncias que foram feitas pelo sindicato ao Ministério do Trabalho. Então, nós temos a denúncia de uma empresa que faz excesso de horas sem registro em cartão de ponto. CEMIG também fez isso. Eu acompanhei um trabalho do Ministério Público do Trabalho, uma fiscalização, em que era isso. Há uma orientação para que parte da jornada de trabalho não seja registrada. E, consequentemente, as horas extras também não são registradas, não têm um impacto positivo necessário na vida desse trabalhador. Demissão simulada, excesso de horas sem registro em cartão de ponto. Foi denunciada mais de uma empresa sobre isso. Excesso de horas, terceirização e prática antissindical. Excesso de horas sem registro em cartão de ponto. Foram várias empresas. Não é um episódio, não é uma situação excepcional. A terceirização do setor de costura, amputação, funcionários sem carteira de trabalho assinada, trabalhadores em horário noturno sem receber o adicional e trabalhando aos domingos sem receber a remuneração condizente no trabalho aos domingos, caixa 2, férias simuladas, a convivência com o odor de produto químico durante o seu local de trabalho, atraso de pagamento, falta de depósito do FGTS e mais uma empresa que foi denunciada por excesso de horas sem registro no cartão. Quando eu trabalho sem registro, inclusive, o acidente que eu posso sofrer no momento em que não há registro, que eu estou trabalhando, pode depois, pelo que nós estamos vendo aqui, nem ser reconhecido como acidente de trabalho. Nós ainda tivemos denúncias de trabalhadores que fizeram banco de horas em férias, não pagamento de horas extras realizadas, falta do envio da comunicação de acidente de trabalho ao sindicato. Nós estamos vendo que a mutilação e os acidentes fazem, lamentavelmente, parte da vida dos trabalhadores do setor moveleiro. Expedientes aos sábados e domingos e banco de horas, sem negociação para isso, mais uma empresa denunciada por falta de pagamento de horas extras, expediente em feriado, não pagamento de um terço de férias, muita denúncia de banco de horas, não pagamento do retroativo, desvio de funções, atraso no pagamento dos salários, funcionários carregando peso, além da sua capacidade e aí, portanto, das suas condições, precarizando suas condições de trabalho, corte do horário de café, quer dizer, nem o café, daqui a pouco vai colocar a fralda geriátrica, porque as pessoas também não poderão ir ao banheiro, porque isso acontece em vários setores. Eu não estou fazendo nenhum trocadilho ou nenhuma piada. A fralda geriátrica faz parte da vida de muitos trabalhadores que são constrangidos para não irem ao banheiro durante o seu horário de trabalho, o seu expediente. Mais uma denúncia de funcionários sem carteira de trabalho assinada, falta de equipamento de segurança, isso aqui está visível pelas fotos que nós identificamos. Enfim, nós estamos diante da barbárie se contrapondo à civilização. Nós estamos diante de uma reforma trabalhista que começou independente da legislação que pode começar a vigência em 11 de novembro. Paralelo a isso, tem dados que estão sendo pouco discutidos. Nós fizemos uma luta muito grande, Rogério, no primeiro semestre, contra a reforma da Previdência, luta essa que nós estamos, até este momento, vitoriosos. O que pouco tem sido dito é que o governo, ele já, o governo ilegítimo do Michel Temer, já começou uma reforma da Previdência, aquela que não precisa da PEC, que não precisa de mudança na Constituição e que afeta os trabalhadores que nós estamos conversando aqui. No dia seguinte, ao Michel Temer assumir ilegitimamente a presidência da República, ainda em abril, ele editou uma medida provisória, em que ele acabou com o Ministério da Previdência Social, colocou as funções do INSS vinculadas à Fazenda e outras funções, ele dividiu para outros ministérios. E começou ali, através de medida provisória, que foi editada nova medida provisória este ano, a revisão de benefícios do regime geral de Previdência. Então, nós estamos falando de pessoas que estão afastadas por licença médica, ou seja, o trabalhador que adoeceu, em geral, trabalhando, que está afastado, porque não está incapacitado para trabalhar de forma permanente, mas temporariamente, essas licenças estão sendo revistas. 80% das licenças que foram revistas foram cortadas. O perito que faz a revisão recebe R$ 60,00 por perícia. O perito que já é remunerado pelo Estado para ser perito, ele é novamente remunerado para fazer o serviço de perícia, mas incentivando o corte do direito à licença médica, que afeta muito vocês. Então, R$ 60,00 foram quase 200 licenças médicas que foram cortadas no último período. Da mesma forma, a mesma medida provisória fez com que os peritos também, por estímulo financeiro, passassem a rever as aposentadorias por invalidez, que também atingem, sobremaneira, o setor de vocês no momento em que ocorrem essas mutilações. Mas, de 80% do que foi revisto, foi suspenso. Nós estamos dizendo de pessoas que já haviam sido declaradas incapacitadas permanentemente para o trabalho e que foram, por incentivo financeiro, os peritos consideraram, de repente, essas pessoas aptas. Pessoas que passaram pela mesma perícia, pelos mesmos peritos, que agora dizem que as pessoas não estão mais inaptas, não estão incapacitadas para o trabalho. Esse processo é silencioso, porque essas pessoas não vêm aqui para a porta da Assembleia manifestar. Elas não estão, muitas vezes, organizadas em sindicato. Elas já, inclusive, estão afastadas de coletivo, da sua vida de trabalho. E isso é muito preocupante, porque parte da reforma da Previdência já começou atingindo exatamente os mais pobres, atingindo aqueles que precisavam da prestação de serviço do Estado através da Seguridade Social e que vêm agora vivendo essa situação. Então, o nosso objetivo com essa audiência, Rogério, é fazer um alerta para além dos trabalhadores do setor moveleiro. A reforma trabalhista que virá em novembro não vai melhorar a sua vida, não vai gerar mais empregos, não vai melhorar a economia do país. O que a reforma trabalhista fará é o que algumas categorias já vivem na sua prática. A desproteção fica à mercê de interesses econômicos que levam as pessoas a não terem proteção no seu local de trabalho, a trabalharem sem ter a remuneração, a não ter direitos reconhecidos. E, principalmente, os sindicatos que são os instrumentos que podem trazer essa denúncia a esta comissão, por exemplo, a partir de novembro serão bloqueados na representação dos trabalhadores. Porque é isso que a reforma traz. Você não será representado por um sindicato. Será criada uma comissão no local de trabalho sem a participação do sindicato, sem a participação do sindicato, no caso das demissões coletivas, sem a participação do sindicato nas negociações, com uma série de questões que, individualmente, a pessoa será forçada a negociar. E é forçada por quê? Porque a mulher grávida, entre trabalhar no local insalubre e ficar desempregada, vocês acham que ela vai escolher o quê? Ficar sem salário para comer? Entre um trabalhador que vai trabalhar em um local sem equipamento de segurança adequado, sabendo que ele poderá ser mutilado e ficar sem o emprego? Vocês acham que ele vai ficar sem o emprego? É isso que está sendo imposto pela reforma trabalhista. E, fundamentalmente, uma prática de fazer a demissão, nós temos práticas que já se relacionam com a reforma. vários setores só querem fazer negociação de campanha salarial após 11 de novembro, para que possam aplicar, e aplicam com uma velocidade. O que nós demoramos 70 anos para construir, os empresários vão querer tirar em uma campanha, em uma negociação, com a faca no pescoço do trabalhador, sobre o risco do desemprego. E vários setores, a gente pode citar um setor metalúrgico, que faz demissões em massa, nós temos aí 40, 60 mil demissões, e o que volta de posto de trabalho, volta pela terceirização. Traduzindo, esse trabalhador é contratado com salários mais baixos, com menos garantias, com menos condições de trabalho, menos condições de segurança, e com uma alta rotatividade, que só quem é terceirizado sabe o que é ser terceirizado, e a sua instabilidade no mundo do trabalhador, nessa situação que nós estamos vivendo. Então, agradeço a escuta que a Assembleia Legislativa teve da situação dos trabalhadores do setor moveleiro, mas é urgente que nós façamos frentes de resistência, e que nós possamos, inclusive, questionar um judiciário que se comporta frontalmente como um lugar de desconhecer a condição desse trabalhador, que é a denúncia que vocês trazem aqui. Além de práticas antissindicais, além de assédio moral, além de uma série de situações que tornam ainda mais precário o ambiente de trabalho e, fundamentalmente, que tentam afastar o sindicato, por isso a perseguição aos dirigentes, por isso a judicialização, a criminalização, que a criminalização das lideranças também faz parte do momento que nós estamos vivendo. É preciso silenciar aqueles que podem, de alguma forma, permanecer denunciando as condições que estão acontecendo. Então, parabéns aos sindicatos que fazem a resistência. O momento agora é inverso. É hora de nós fortalecermos os nossos sindicatos para o período que virá. Aproveito, deputado, para finalizar, quero deixar aqui a minha solidariedade às trabalhadoras do Hospital Sofia Feldman, que estão em mobilização. Eu fiquei muito espantada em saber que as trabalhadoras estão com salários atrasados desde agosto. Nós estamos finalizando o mês de outubro e as trabalhadoras não receberam o seu salário integral do mês de agosto. O Hospital Sofia tem uma referência na humanização do atendimento. Depende de repasse de recursos, tanto do governo federal, quanto do Estado, quanto da Prefeitura. E todos, me parecem, que estão descumprindo a sua parte. Aí nós nos lembramos daquela luta contra a emenda, contra a PEC 241, que nós lutávamos e o governo federal ilegítimo dizia que era para conter os gastos, que o Estado gastava mais do que arrecadava. Ele pode gastar menos do que ele arrecada. É só ele diminuir o que ele paga de juros da dívida pública, que é 43% do orçamento da União. Mas isso não congelou. Mas congelou saúde, congelou educação, congelou segurança pública, congelou infraestrutura. E isso reflete na vida do trabalhador e da trabalhadora. Várias empresas têm opção de planos co-participativos ou planos privados de saúde. Isso tem sido retirado. No momento em que isso é retirado, é mais um setor que vai para o sistema único de saúde, que não tem condições de atender a população. Porque o que está aí, a tendência, a tendência não, desculpa, a realidade, porque a PEC foi aprovada, é uma emenda constitucional, a realidade é que haverá uma diminuição de investimento nas áreas sociais. Só não diminui o pagamento dos juros da dívida. Só não diminui os auxílios que o Poder Judiciário tem e que se representam mais do que o salário da maioria da classe trabalhadora. Isso daí parece que permanece inalterado. Deputado, obrigado pela oportunidade. E vamos continuar as denúncias da situação do setor moveleiro pelo tempo que for necessário. Obrigado, Beatriz. Pessoal, nós vamos passar agora a escutar também o pessoal que veio acompanhar a reunião. Só antes, deixa eu mostrar também umas fotos aqui, que vieram aqui dos sindicatos, que são as péssimas condições de trabalho. Uma das questões aí, Beatriz, que faltou realçar e na tal reforma trabalhista, que, na verdade, foi retirada o direito dos trabalhadores, foi um enfraquecimento da justiça do trabalho. Alguns chegaram a propor que acabasse com a justiça do trabalho. Fim da justiça do trabalho. Tem que botar na justiça comum, porque aí é mais morosa. Eles querem acabar com a justiça do trabalho, para a justiça do trabalho, porque eles acham que ela defende mais o trabalhador, porque ela é rápida. Eles querem deixar na justiça comum, porque aí é mais demorada, acaba com a justiça do trabalho. Agora, veja bem, isso aqui é o que eles estão mostrando, é o ambiente de trabalho. Vamos ver se dá para o pessoal pegar. Olha, convivência com pó, o risco, vou mostrar ali na frente também, sacos de entulho no próprio serviço. Tem algumas fotos aqui. Olha aqui, o teto, inclui risco, de trabalho enorme. Olha aqui. Por isso que depois vem as mutilações. Pois não. E paralelo... Olha aqui o banheiro, se eu só mostrar. Isso aqui também, só aqui, olha, enquanto eu mostro, você pode ir falando. Isso aqui é o ponto. E paralelo a isso, o que nós enfrentamos é a precarização e o sucateamento do Ministério do Trabalho. os auditores fiscais em número cada vez menor, sem concurso público, com um processo, inclusive, de precarização daquilo que eles fazem, que é quem está fazendo, ou poderia estar fazendo, a fiscalização. Então, você tem um sucateamento do setor que faz a fiscalização e que, portanto, demonstra à sociedade que aquilo que nós, enquanto movimento sindical, denunciamos é real, que vai fazer a visita em loco. Eu participei de um excelente trabalho do Ministério Público do Trabalho, junto com a Superintendência Regional do Trabalho e o Cinde Eletro, que demonstrou que a CEMIG realizava trabalho análogo a estravo através das suas terceirizadas. Então, nós visitamos, num domingo, várias casas, que era exatamente isso. O jovem era aliciado geralmente no norte de Minas, abandonava a escola aos seus 18 anos, vinha para a região metropolitana, uma casa, que era uma casa para uma família, cinco, seis pessoas, viviam 20 homens, quatro fogões, porque eles que faziam as suas marmitas, marmitas que eles comiam às quatro horas da tarde, em geral, com alguma coisa azeda, ou estragada, você imagina ficar com uma marmita o dia inteiro para comer às quatro da tarde, hora extra, sem contar no contra-cheque, situações insalubres, enfim, situações extremamente precárias. do trabalho do Ministério Público do Trabalho, da Superintendência Regional, possibilitou a identificação do trabalho análogo à escravo das terceirizadas, na época em que esse processo foi feito. Então, eles se sentem mais à vontade em manter essas condições quando sabem que o Estado está reduzindo o seu papel de proteção, seja na Justiça do Trabalho, seja no bloqueio dos sindicatos, na sua atuação, seja no enfraquecimento das estruturas do Ministério do Trabalho que podem atuar na fiscalização. Isso é uma realidade grave. Isso. Foi bom lembrar, porque estamos retroagindo ao final do século XIX, início do século XX, quando os trabalhadores começaram a lutar pelas primeiras garantias do direito. As principais lutas eram pela jornada de trabalho, que tinham alguns que faziam jornada de 20 horas, e também pelo ambiente de trabalho que levava mutilações, ambiente de trabalho terrível. Eram as lutas principais dos trabalhadores. A gente vê umas fotos dessas. Se elas estivessem preto e branco, nós íamos achar que era do fim do século XIX, início do século XX. Bem, pessoal, então é um retrocesso que está vindo, mas nós temos que lutar. Deixa eu passar, então, a palavra. Nós temos aqui 3, 4, 5, 6, 7 oradores inscritos. E eu preciso de terminar a nossa reunião até as 16 horas. Eu vou ser rigoroso aqui no tempo, vou pedir a cada um 3 minutos do que forem falar, para depois nós tirarmos as nossas conclusões. O Max primeiro? Então, Max. 3 minutos, Max. O Max era o último aqui, então vai passar a ser o primeiro. se pudesse ser mais rápido, Max, pelo seguinte, nós temos que fechar a reunião até as 16 horas. Então, é o Max Miliano, que é do Sindicato dos Marceneiros. Boa tarde a todos. É um prazer, até uma honra estar falando para uma plateia tão diversificada, e me sinto até constrangido, meio assim, depois de tantas falas, fica difícil estar complementando. Mas vou tentar falar um pouquinho da realidade que eu venho vivendo e o que nós viemos passando no Sindicato dos Marceneiros. Eu queria fazer uma... usar um pouquinho da fala da senhora Bia, essa importância de dar essa visibilidade para o Sindicato dos Marceneiros, para toda a região nossa da Zona da Mata. Deputado Rogério Correia, foi muito importante essa parte de estar nos projetando. Ressaltando que essas mutilações que foram apresentadas, gostaria que desse um foco aqui novamente, elas são apenas do ano de 2017, tá? Eu quero frisar bem isso. Essas mutilações, são várias páginas, são apenas do ano de 2017, ok? Então, nós temos hoje mutilados no ano de 2017, são 16 pessoas que perderam aí seus dedos nessa situação precária. A maioria deles, a maioria não, 100% sem treinamentos, muito deles, no primeiro dia de trabalho, com apenas quatro ou cinco horas de trabalho, todas as máquinas sem segurança, e a principal mutiladora no nosso polo moveleiro, tupia e serra circular. Nosso efetivo hoje no sindicato é muito pequeno, nós somos quatro pessoas, mas, mesmo assim, temos tentado fiscalizar, olhar essa questão, para tentar ver se diminui. Eu acredito, eu até tenho falado muito, que nós estamos diante, dentro da cidade de Ubar, de uma epidemia de doenças ocupacionais. E aí nós temos que pensar como acabar com essa epidemia. Para ter uma ideia, só no ano de 2017, nós estamos com mais de 300 atendimentos no setor de saúde. Então, vocês podem observar que isso dá mais de uma pessoa atendida aí por dia. Nós estamos no mês nove, no mês dez, desculpa, e o número de atendimento é muito grande. A maioria das mulheres com tendinite no supraespinhoso, cirurgia do símbolo do túnel do carpo. Nós temos casos de empresas que existe sete mulheres afastadas do setor de lixação e sete mulheres com nove cirurgias. Ou seja, cirurgia na mão direita como na mão esquerda e, quando volta, volta para a mesma função, no mesmo setor, com a mesma sobrecarga. Então, são fatos, assim, complicados que nós estamos vivenciando no sindicato. Outra coisa que vem nos incomodando muito é a questão da falta de proteção, a questão das perícias do INSS que vem demorando e isso prejudicando muito as pessoas com doenças e mutiladas. Relacionado com isso também a diferença salarial que, quando afasta, tem uma redução do salarial, compromete toda a estrutura financeira daquela família e, hoje, o sindicato vem ajudando muito deles com cestas básicas que eles não têm condição de estar arcando com a questão de alimentação. Indicativos de suicídios. Várias pessoas relatando ter tentado suicídio por já não ter nenhuma perspectiva mais de vida depois da mutilação dos acidentes. a questão da reabilitação do INSS é uma coisa que vem machucando muito a questão psicológica dos trabalhadores até porque são reabilitados depois de ter uma vida ali dedicada ao trabalho, ter uma qualificação, eles são alocados em supermercados para limpar e repor plateleiras, isso vem causando problema psicológico além do físico, da amputação, também a questão dos problemas psicológicos. e a questão hoje a gente não sabe se nós vivemos num polo moveleiro ou num polo manchado por sangue devido ao grande número de mutilações. Então, se nós não conseguimos intervir nessas empresas com a questão das adaptações de máquinas, a questão de cumprimento de normas, a questão da melhoria do ambiente de trabalho, nós não sabemos onde nós vamos parar. só para ressaltar, ano passado nós tivemos, se eu não me engano, foram sete amputações e esse ano em nove meses nós já estamos com 16 amputações. Se a nova lei ainda não entrou em vigor, imagino o que vai acontecer quando ela entrar em vigor. Nós pulamos de nove amputações para 16 amputações em nove meses. Então, eu gostaria que o deputado Rogério Correia pudesse estar intervindo aí, ajudando a gente de uma forma muito positiva para que nós possamos mudar a realidade do nosso polo moveleiro e que nós possamos trazer para esse trabalhador e para essas famílias uma condição de trabalho digna, honesta, em que o seu trabalhador possa voltar para casa do mesmo jeito que ele foi contratado. Ou seja, vamos dizer que de inteiro não devolver o pai, igual nós temos relato lá de pais falando que o filho não quer mais ir no colo do pai porque ele tem medo, ele chama o pai dele de bicho, porque ele vê aquela mão mutilada, ele não quer mais, ele tem medo, ele tem pavor do pai. Então, o pai fazendo tratamento psicológico, o filho fazendo acompanhamento psicológico porque tem rejeição ao pai. Então, isso é uma coisa muito grave e eu não tenho nem como agradecer ao senhor porque em quase uma década que eu estou no sindicato à frente do setor de saúde, é a primeira vez que eu sou ouvido assim por uma plateia tão respeitada, por um deputado abrindo, pegando seu espaço, o seu tempo que é tão precioso e podendo escutar a gente e eu tenho certeza que vamos colher bons frutos dessa nossa relação e desse nosso pontapé. Eu só tenho que agradecer a todos aqui e era essa minha indignação, que possamos ter um polo não manchado por sangue, mas que seja um polo que possa sobressair como o terceiro maior de Minas e um dos mais importantes do país também. Obrigado a todos. Muito bem, muito obrigado, Márcio Miliano. Me devolve aí a... Esse aqui vai junto nos... Esse vai junto para... Esse aqui nós vamos entregar junto com os requerimentos nas notas aqui gráficas, que é importante. Então, vamos ao próximo agora. O companheiro Jefferson, Jefinho, do Sindicato. Jefinho, do Sindicato. Jefinho, do Sindicato. Jefinho, do Sindicato. Pois não, Jefinho. Esse aqui nós vamos colocar junto. Boa tarde. Gostaria de cumprimentar todos aí em nome da nossa presidenta, a única mulher na mesa. Meu nome é Jefferson, represento aí trabalhadores e trabalhadoras do setor elétrico em Minas Gerais. Temos aí uma luta histórica contra os acidentes que matam, que mutilam e que adoecem os trabalhadores de toda a força de trabalho da SEMIG. E, quando a gente sai da nossa realidade, a gente vai entender a realidade do metalúrgico, a realidade dos trabalhadores de educação, a realidade dos petroleiros e das demais categorias, os trabalhadores de saúde, como aqui estão, não nos há outras saídas, senão a solidariedade de classe. Então, gostaria de colocar aqui o Sindicato Eletro à disposição dessa luta, utilizar o nosso material de comunicação para a gente poder ampliar a divulgação da luta do sindicato do setor moveleiro, colocar a direção do sindicato, o Sindicato Eletro, também à disposição na devida luta política que deve ser para a gente poder combater e enfrentar tal precarização que está colocada aos trabalhadores desse setor. Assembleia Legislativa, acho que deve também recorrer ao governo de Estado, porque a arrecadação do governo desse setor não pode ser marcada por sangue, por mutilação, por adecimento de trabalho e há uma necessidade do governo de Estado de fazer uma intervenção para melhorar as condições de trabalho desses trabalhadores. E é importante, nesse momento, onde as empresas têm se apropriado, até mesmo antes da validade da nova legislação trabalhista, que a Assembleia Legislativa também, ela faça o exercício em Minas Gerais de garantir que aqui no Estado de Minas não seja um Estado apropriador da nova legislação trabalhista. A CEMIG hoje, que é considerada e é, de fato, uma grande empresa, também vive uma precarização do trabalho enorme. Hoje, nós estamos fazendo uma negociação com a empresa e que, no momento da negociação, ao momento que os trabalhadores tentam propor alternativas sobre alteração de escala daqueles trabalhadores que trabalham sobre horários alternados, a resposta da empresa é só o não aos trabalhadores. E a proposta da empresa, ela vem aumentar a penosidade desses trabalhadores. Por isso, que a Assembleia Legislativa, e a gente conta muito com o Rogério Correia, que a gente faça as devidas intervenções para que aqui no Estado de Minas Gerais a reforma trabalhista não seja aplicada por nenhuma empresa. e que a empresa, Rogério, ela já está agendada para o dia 18, agora, a próxima quarta-feira, a alterar a escala para uma escala mais penosa, de uma forma arbitrária, mesmo que nós estejamos negociando, mas nesse momento da negociação é tudo não, que a gente faça a devida intervenção para a gente prorrogar o prazo e aos companheiros aí do sindicato do setor moveleiro, contem com o sindicato de eletro, a luta sua é muito justa e é na perspectiva da solidariedade que nós vamos vencer os enfrentamentos que estão colocados aí para a gente. Obrigado, Jefinho. Chico Oliveira, do sindicato dos Metalujos de Fora, região. Presidente, só corrigir o doutor Marques ali, o Paulo Moveleiro de Minas Gerais é o primeiro de Minas e o segundo do Brasil. Ele falou terceiro. Ele falou terceiro de Minas, mas somos o primeiro de Minas e o segundo do Brasil. Segundo do Brasil. Pois não. Chico. Boa tarde à mesa. Queria cumprimentar em nome da mesa o deputado Rogério Correia, que encaminhou a solicitação da CUT Estado ao Minas Gerais. Agradecer a Bia e toda a direção da Central Única dos Trabalhadores e a todo momento quando foi solicitado os primeiros apoio para a luta salarial, ela entendeu, conseguimos deslocar um caminhão de som que estava agendado algumas coisas e fizemos uma das maiores greves na região. Muito positiva, que surtiu efeito. Mas nós não paramos aí. E aí é muito importante essa ação da Central Única dos Trabalhadores. Eu acho que é por isso que nós somos uma bandeira vermelha e de luta. a Bia roubou minha fala, eu tive até que me improvisar ali, parabéns, pela sua gestão, você tem feito na nossa Central, isso é muito importante para os trabalhadores de Bia. Mas eu queria ressaltar que a primeira vez que eu fui ao bar foi na década de 80, por volta de 84, com o presidente do Sindicato dos Marcineiros de Belo Horizonte, Carlos Calazans, nós fomos lá para, com uma agenda pedida para os trabalhadores, ajudar a preparar a fundação desse sindicato hoje, que é os Marcineiros de Ubar. E desde que eu fui lá e voltei agora na greve, eu voltei outras vezes lá, mas não há trabalho, quando eu voltei na greve, eu fiquei muito espantado com algumas coisas que eu vi lá. Principalmente essas ações das empresas com os trabalhadores, a falta de segurança, a falta de diálogo, a falta de perspectiva em uma construção de uma cidade melhor, de um Estado e de um mundo melhor. Então, eu acho que nós estamos no caminho certo. Unificação das lutas dos dois sindicatos, primeira questão. Denúncia em todos os fóruns que a gente puder fazer, em todos, em todos. Ministério do Trabalho, papel, documento todo dia, Ministério Público, os dois sindicatos têm que agir. Documentar isso o tempo todo. E, segundo, criar uma consciência que eu acho que a partir da greve ela despertou os companheiros de UBAR que eles têm o poder de mudança na base na hora que paralisar aquelas máquinas, não só para o salário. Estou falando que o salário não é bom, não é um dos piores salários do Estado. As pessoas, como foi colocado pelo Zé e pelos companheiros, não tem vale de transporte, não tem nada. Não tem uma atenção devida ao trabalhador, é só lucro. Olha o que o Zé levantou aqui nas feiras, quem prestou atenção, é lucro crescente, muito crescente, muito crescente. E como a gente está vendo lá na cidade, as pessoas, eu estive em 1984 lá, todo mundo andava de bicicleta, aí eu cheguei na greve, fizemos greve com motocicleta, coitão, e foi, gente, vou fazer uma pergunta que eu já sei a resposta. Por que todo mundo trocou a bicicleta pela moto? A resposta dos trabalhadores para mim foi porque o governo Lula, o governo Nadilma, ajudou eles a fazer isso. Não foi o salário dos trabalhadores que fizeram essa troca da bicicleta para melhorar a condução dele, iam sair em casa, voltar para o trabalho, não foi os empresários, foi sim uma condição de governo nacional que ajudou muitos trabalhadores e isso foi mostrado mais uma vez em uma cidade como o Bá. Então, eu acho que a gente está na perspectiva, nada mudou lá na cidade desde a fundação do sindicato, pelo que eu estou vendo, só vem piorando as condições, sem segurança nas empresas, se falar uma palavra proibida, e outro dia, como o Zé colocou, eu andei lá na greve, eu andei pouco, mas vi que as instalações das empresas fizeram precárias, eles faziam essas denúncias e acabou acontecendo um incêndio lá. E é desse jeito, vai acontecer tragédias, já existe a tragédia que o doutor Max colocou, psicológica, familiar, porque também fiz uma pergunta lá, o INSS cobre, tem prótese para as pessoas? O pessoal riu de mim, a pessoa fica com aquele problema o resto da vida. Então, eu acho que a postura da Central Única dos Trabalhadores, a postura do Rogério Corrêa, e a solicitação que já foi feita aqui de uma visita da Assembleia, fazer lá uma mini-Assembleia, fazer uma visita organizada, sem avisar, muita antecedência, tem que avisar, mas as coisas podem ser maquiadas. Mas a gente sabe o que está acontecendo lá. Quem está lá de perto sabe. E, principalmente, acho que tem outras pessoas que vão fazer fala aqui, que a minha preocupação de geração, que é as pessoas que estão sendo hoje trabalhadas nessas fábricas, a maioria é mulher e jovem. Então, o futuro desses jovens estão comprometidos, estão muito comprometidos. Então, para finalizar, eu acho que a Assembleia tem um papel fundamental. Nós temos um governo que hoje é colocado com a bandeira dos trabalhadores, um governo que procura ajudar e assessorar. Ele tem que intervir, Rogério. Ele tem que ter postura. A FIENG tem que ter postura que não tem. Eu tenho problemas. Eu levanto o meu celular e tenho empresas de fora e região com problemas sérios, parecidos. Mas é uma, duas, três. Lá não, é o sistema. São as fábricas todas. É uma coisa conjunta. Você pode somar talvez 10, 15 empresas que não tenham problemas. Não é, Zé? Não é, Gugu? Mas, na grande maioria, é muitos problemas. Mas muito sério. Muito sério. E eu queria, para terminar a minha fala, trazer uma frase aqui política. Fora Temer. E eu acredito que os trabalhadores, puxados pela Central Única dos Trabalhadores, vai conseguir barrar essa reforma. Essa reforma não pode ir para a frente. Muito bem. Obrigado, Chico. Próximo inscrito, Jairo. Jairo, do Sindeleto, secretário-geral da CUT. Eu vou ter que chamar a atenção pelos três minutos por causa do nosso tempo. Obrigado. Logo na minha fala? Eu já tinha avisado. Rogério, boa tarde. Cumprimentar a mesa com o Rogério, Beatriz Serqueira, a nossa presidente, os companheiros do setor moveleiro. Eu estive lá em Ubar, Rogério, algumas semanas atrás, participando do seminário. E aqui conseguiu se passar muita coisa, mas não tudo que a gente viu lá no seminário, da gravidade que é a que está vivendo o setor moveleiro. Esse ano, 2017, Rogério, nós estamos falando de uma mutilação a cada 15 dias, não é isso? São 16 mutilações. Praticamente, uma mutilação a cada 15 dias, 20 dias, no setor moveleiro. Muito parecido com o que acontece com a CEMIG com a gente. Nós estamos vivendo a CEMIG com a morte a cada 45 dias e várias mutilações também na empresa. E o que nos espanta, que foi colocado lá no seminário pelos companheiros dos sindicatos, dos moveleiros, é tão cruel. Primeiro, a questão do trabalhador. Nenhum trabalhador vai de manhã se trabalhar para voltar à tarde faltando um membro, faltando um dedo, faltando parte do braço. Ninguém quer isso. Nenhuma família quer isso, nenhum trabalhador vai lá para isso. Como é feita a análise do acidente depois disso? Muito parecido com o que acontece na CEMIG, com as terceirizadas da CEMIG. Faça a análise do acidente, compõe-se uma comissão muitas vezes sem a participação do sindicato. Quando o trabalhador é mutilado, coloca que foi tentativa de suicídio. Quando o trabalhador morre, coloca que foi suicídio. Então, nós estamos com um bando de suicidas nas empresas aqui do Estado de Minas Gerais. Sendo que a fonte do problema que são as empresas, as condições de trabalho, as condições das máquinas, o treinamento que não há, essa questão da rotatividade do emprego, das pessoas, gerado muito pela crise vivida hoje no Brasil. Nós estamos com 15 milhões de desempregados. Então, o empresariado que é irresponsável se aproveita disso. Ele ameaça o trabalhador ali como dilatado para fazer uma jornada maior, sem treinamento, falando com ele que tem pessoas lá fora doidas para trabalhar. E as famílias que estão com seus filhos e filhas dentro do setor moveleiro não sabem o risco que seus filhos estão correndo lá dentro, de perder um membro, de perder a vida num setor desse. Então, é de suma importância esse debate e a gente conseguir popularizar isso. Porque eu acho que nem na cidade de Ubar e na região as pessoas sabem, da sociedade civil, sabem o que está acontecendo dentro do setor. Às vezes, tem alguém que tem um parente trabalhando num setor moveleiro, achando que está bem, que o filho ou a filha está trabalhando, mas não sabe o risco que ele está correndo naquele setor. Então, é muito importante um debate como esse aqui na comissão para que a gente consiga barrar essa que vai virar uma epidemia no Brasil, já está ruim e vai piorar muito para a reforma trabalhista. A reforma trabalhista vai trazer condições muito piores para os trabalhadores brasileiros depois dela vingar com esse empresariado que nós temos hoje no Brasil que só visa lucro. E, Rogério, trazendo aqui para a realidade da CEMIG, nos deixa espantados que a gente tem visto uma campanha do Partido dos Trabalhadores, da fala do presidente Lula durante as nossas caravanas, contra a reforma trabalhista, contra todas as reformas que estão passando no governo Temer, dizendo que vamos, a briga do PT nas eleições de 2018 é para reverter isso. E nós estamos vendo na CEMIG, infelizmente, nessa negociação que o Jefferson trouxe aqui, da escala dos trabalhadores da CEMIG, a CEMIG tentando impor a reforma trabalhista agora. Tentando impor os trabalhadores da CEMIG um acordo onde está colocada a reforma trabalhista agora. E a CEMIG vai promover no dia 18, no mesmo dia que ela quer que assina esse acordo com seus trabalhadores, ela promove no dia 18 um debate sobre a reforma trabalhista, onde o título do debate é a modernização das leis trabalhistas, com o diretor do jurídico da empresa e o subintendente do jurídico da empresa. Então, queremos saber se o governador está sabendo disso, se o partido dos trabalhadores está sabendo disso, com a empresa onde o sócio majoritário é o governo do Estado, está tentando impor aos seus trabalhadores, na questão da escala de jornada, a reforma trabalhista antecipada e fazendo um debate no dia 18, chamando a reforma trabalhista de modernização das leis do trabalho. Então, fica aqui a pergunta para a gente poder também tentar entender nessa luta e colocar aqui nós da CUT Minas, nós do CIN de Eletro e não só a CUT Minas, porque o debate que foi feito lá no setor moveleiro nós já passamos para o Brasil inteiro. Então, a CUT Nacional está também participando desse debate, nós estamos levando para todos os trabalhadores do Brasil para a gente tentar que as pessoas entendam o que está acontecendo em Ubar e naquele dia, você falou, são quantos trabalhadores envolvidos no setor? 14 mil. 14 mil trabalhadores envolvidos no setor moveleiro da região de Ubar. É muita coisa, são muitos trabalhadores envolvidos. E repito aqui, nós estamos com quase uma mutilação a cada 20 dias. Isso é muito grave e precisa parar. O trabalhador não está aqui para ser mutilado e nem para morrer no local de trabalho. Então, colocar aí a nossa solidariedade aos trabalhadores moveleiros da região de Ubar, de Ubar e região, colocar o Sindicato e a CUT Minas junta e fazer aqui a denúncia, Rogério, para o governo do Estado para que a gente tenha uma resposta disso que está acontecendo na CEMIG. Se a CEMIG aqui em Minas Gerais vai abrir a porteira para a reforma trabalhista. Obrigado. Obrigado, Jairo. Inscrito agora, Nazaré dos Santos, Sindicato das Enfermeiras. Enfermeiras e Enfermeiros de Minas Gerais. Pois não, Nazaré? Boa tarde a todas e todos. Boa tarde. Cumprimento a mesa pela pessoa da Bia, nossa presidenta. Estivemos no seminário em Ubar. Na época, mostrou essas imagens horrendas dos trabalhadores mutilados em Ubar. E eu gostaria de chamar a atenção aqui da forma dessa mutilação. Além do trabalhador sofrer essa mutilação, de não ser orientado na questão dos equipamentos, da segurança, ele também não é orientado quando ele é mutilado. Quem é da área da saúde sabe que, quando você perde um membro, tem ainda a forma de você tentar pegar esse membro e fazer essa inserção, não sei como é que chama, o Anderson aí, ele sabe, ele vai explicar mais a fim. Que você coloca, tem toda a conservação para você levar o membro e fazer esse enxerto, não sei como é que chama, reconstituição. Então, nem isso é. Ubar, uma cidade pequena, perto de uma DRS, uma diretoria regional de saúde, que é plena e não tem nem atendimento médico da forma que deve ser. essas empresas não têm, além de não ter essas orientações, não tem atendimento médico, nem sequer um profissional da saúde que oriente e quando é encaminhado, é encaminhado para alguns hospitais que também não estão sendo capacitados para atender esses trabalhadores. A denúncia é grave, sabe, deputado? É grave essa denúncia, você tem toda a documentação aí. É importante ressaltar, falar para o governo do Estado, que tem que ter um olhar especial para o bar. E também não posso deixar de falar já, porque eu vou respeitar meus três minutos, mulher muito rigorosa nessa questão, e falar também dessa luta nossa aí que a presidenta falou do Hospital Sofia Feldman. Pedimos ajuda para você, deputado Rogério Corrêa, comprometido com a população, vai ter uma audiência pública dia 19, que você some forças aí nessa audiência para com o trabalhador do Hospital Sofia Feldman, que tem, desde agosto, não recebe o salário. Tem o repasso do Estado que foi regularizado, que quinta-feira já vai ter esse repasso aí para depositar para o trabalhador, mas a Prefeitura de Belo Horizonte nem sequer recebeu o trabalhador que estava na porta. As portas foram trancadas, passado, até cadeado lá na porta, engraçado, e quem veio falar com a gente o que estava acontecendo foi o repórter da Rede Globo e da Rede Minas. Então, ou seja, estamos num país que o trabalhador sofre os cortes violentamente com as reformas, inclusive com essas mutilações de jubá. Muito obrigada. Muito obrigado. Então, já estou com dois deveres de casa além do principal. Fala dever de casa, que está do lado da professora. O primeiro, que é o motivo da reunião, é o polo moveleiro, que, sinceramente, há uma coisa grave em toda a região. Então, não é uma fábrica ou outra, mas é generalizado. Então, há que se ter uma fiscalização maior e a FIENG tem que prestar atenção nisso, o sindicato patronal, porque não é possível as condições que estão postas aqui. As pessoas não estão falando nem do salário em si, mas da condição de trabalho, claro que o salário também vai ser existido, mas da condição de trabalho, mutilações, acidentes. Acidentes, esse caso, não é bom, essa palavra acidente, porque, na verdade, não é um acidente de trabalho com as condições que são tão ruins que é previsível que acontecerá. Então, isso acaba sendo próximo a um crime, porque não são dadas as condições para que o trabalhador tenha segurança, condições de trabalho e de segurança. Então, algo seríssimo, nós vamos acionar o Ministério do Trabalho para fazer uma fiscalização geral no polo moveleiro. Que não venham dizer que estamos querendo gerar desemprego, etc. Não, está se querendo garantir direito às pessoas de trabalhar normalmente em condições, ninguém pode ser obrigado a trabalhar em condições de escravos ou de risco de vida, de perda de uma mão, de um dedo, de um braço, como nós vimos aqui. Bem, e os outros dois deveres de casa, um que sofria ferro, no caso do governo, então vai depositar na quinta. Na prefeitura, o prefeito não recebeu, mas os ouviu lá hoje. A manifestação foi ouvida, eu estava lá na prefeitura, que nós estávamos vendo a questão do acerto de contas, e o prefeito citou que iria também vislumbrar o que fazer em relação a isso, o governador também ouviu, então vamos ver se resolve. Agora, a questão geral, então, a manifestação sua foi ouvida e foi válida, viu, e ninguém reclamou da manifestação, lá foi tida com uma manifestação democrática, que o trabalhador tem que fazer, esperamos agora a solução. Agora, é bom ressaltar isso que a Beatriz colocou, não que seja desculpa em relação ao Estado e à prefeitura, mas, sinceramente, imagine uma verba para a saúde, para a educação e assistência social congelada no Brasil, do governo federal, por 20 anos. O que vai sobrar de saúde e educação nesse Brasil? Absolutamente nada, porque municípios e estados daqui a pouco não vão estar dando conta mesmo, porque não há quem consiga, com a centralização de recursos federal, congelar esses recursos durante 20 anos, com a demanda sendo aumentada e muito. Então, isso dá a dimensão desta política nefasta do governo federal. Olha que nós já falamos de saúde, de educação, de verba pública, de legislação trabalhista, de reforma da previdência, de venda de CEMIG, só numa discussão de polo moveleiro de UBAR. A gente vê o que é o impacto da política do governo golpista do Temer na vida do povo brasileiro de maneira geral. Bem, então, vamos lá. Eu falei, cobrando os outros falatres, no danei a falar. Viu que moral que o presidente está para controlar o tempo. Laís Marendino, do Sindicato Metalúrgico de Fora e Marcha Mundial das Mulheres. Pois não, Laís? Bom, boa tarde a todas, boa tarde a todos. Boa tarde. Eu também estive presente lá no seminário que a gente realizou lá em UBAR, que saudar aí o seminário, que eu acho que foi de uma riqueza enorme. Nesse seminário também, a gente organizou uma denúncia para ser feita internacionalmente, tinha um advogado da CUT Nacional lá, acompanhando, junto com a CUT Minas, e nós lá dos metalúrgicos, lá de Juiz de Fora. Então, foi um seminário realmente que também deu suporte para ter essa audiência pública aqui, para a gente estar falando da saúde dos trabalhadores, das trabalhadoras. Como muitas pessoas já falaram de outras coisas, eu vou falar de um tema que me pega mais, que é a questão das mulheres. A Beatriz também já falou aqui. E lá no seminário foram apresentados muitos dados para a gente. E, dentre esses dados, um dado alarmante que é a situação das mulheres trabalhadoras lá no Polo Moveleiro, que a gente tem muita mulher trabalhando e, proporcionalmente, as pessoas que mais adoecem, doença de trabalho, são as mulheres. Então, isso é uma coisa muito preocupante. E que, muitas vezes, quando a gente fala em uma categoria que é majoritariamente de homens, a gente esquece dessas mulheres. Só que, majoritariamente, quem está adoecendo lá, claro que devido às proporções das amputações e tudo mais, mas as mulheres estão adoecendo muito. E a juventude está adoecendo muito. Foi mostrado lá no seminário também um jovem de 23 anos que teve sua mão amputada há pouco tempo. Então, todas essas coisas refletem na nossa vida, dos jovens, das mulheres. Então, é muito importante a gente ter uma visão para esses dois grupos de pessoas, que, muitas vezes, quando a gente fala de trabalhadores de uma modo geral, a gente esquece, da juventude e das mulheres, que são dois grupos que estão sendo muito atacados com a reforma trabalhista, que vão ser muito atacados, a gente já está sentindo. A partir de novembro, a gente vai sentir muito mais, como a Beatriz falou aqui, a questão das mulheres grávidas em locais insalubres, que o médico da empresa que vai falar se ela pode ou não trabalhar, e é claro que ela vai continuar trabalhando, porque ela precisa daquele sustento. Então, é muito complicado, a gente precisa expor essa situação, a gente precisa falar sobre isso, porque não são só os trabalhadores de um modo geral, mas ter esse foco bem localizado nas mulheres e nos jovens. E aí falaram muito a questão das drogas. Acho que é uma outra preocupação muito grande que a gente tem. Na semana passada, lá em Juiz de Fora, a gente teve a Conferência Municipal de Política sobre Drogas, que o espaço foi para falar da juventude, juventude e drogas, que era o espaço mais prioritário ali da fala. E surgiu muito essa questão das drogas no ambiente de trabalho. Lá nos metalúrgicos, também, vira e mexe, a gente tem uma situação de álcool, de drogas, que a gente precisa lidar. Então, isso também é relacionado à saúde dos trabalhadores e das trabalhadoras, que a gente precisa ter um foco também nisso, porque, nesse momento de crise econômica, de muita gente perdendo o emprego, muita gente realmente vai por esse caminho. Então, nós precisamos falar sobre isso. E aí, só para concluir, para não fugir muito mais do meu tema, eu acho que é, sim, importante a gente ter esse olhar lá para o bar, porque é um polo muito importante para a nossa região, é um polo que produz muita coisa e que, como o Zé Carlos falou, o dinheiro vai todo para as empresas, eles investem lá, muitas vezes, vai até embora, fecha as fábricas e não investe no local de trabalho. Não sei se não foi mostrado muito aqui, mas tem fotos dos locais de trabalho lá completamente insalubre, que não tem, que fica o lixo junto com o banheiro, o lixo junto com o espaço que os trabalhadores vão almoçar. Então, acho que são muitas coisas, então, acho que é providencial essa audiência tirar essa comissão para poder ir lá, poder visitar, poder fazer uma visita nas fábricas, junto com os sindicatos. E nós, ao lado de Juiz de Fora, tanto da Marcha Mundial das Mulheres quanto dos sindicatos metalúrgicos, a gente está sempre à disposição para poder colaborar da forma que for preciso, para a gente poder superar todos esses desafios que são enormes, tanto para o Paulo Moveleiro, mas também para toda a classe trabalhadora da nossa região. Muito bem, muito obrigado, Thaís. O Anderson, o Anderson mandou para a gente aqui uma observação que, em relação à mutilação e à brutalidade que é isso, a necessidade de um acolhimento para a readaptação do trabalhador e da trabalhadora como, inclusive, acompanhamento psicológico dos mesmos. É isso, Anderson? Você quer também usar a palavra? Ok. Já tinha sido, inclusive, colocado pelo Maximiliano. Colocou bem essa questão do acompanhamento também dos filhos, que é verdade. Bem, a gravação completa desta reunião estará disponível no portal da Semelha Ativa a partir do dia 18 de outubro de 2017. Então, quem quiser ter acesso à gravação vai estar completa a partir do 18 de outubro no portal da Assembleia. Antes de ler os requerimentos, para a gente passar para a fase final, a professora Beatriz, o presidente da CUT, me pediu para ler uma nota. Eu vou permitir que ela lê e depois nós vamos fazer já uns encaminhamentos dos requerimentos. Pois não, Beatriz? Por falar no Ministério Público, eu vou tornar público aqui na audiência uma nota de repúdio a exoneração do chefe da Divisão de Fiscalização para Erradicação do Trabalho Escravo do Ministério do Trabalho. Nós, membros e representantes de entidades da sociedade civil, do setor empresarial e de instituições públicas comprometidas com o combate ao trabalho escravo, manifestamos nossa indignação e nosso repúdio com a exoneração do chefe da Divisão de Fiscalização para Erradicação do Trabalho Escravo André Espósito, publicado no Diário Oficial da União de 10 de outubro de 2017. Segundo informações veiculadas pelos jornais Folha de São Paulo e O Globo, além de ter desagradado o governo federal ao informar a falta de recursos para o combate ao trabalho escravo em audiência pública realizada no Senado Federal, André foi dispensado justamente durante a negociação de votos da Câmara dos Deputados para barrar a nova denúncia contra o presidente da República, Michel Temer. No atual cenário de instabilidade política e de retrocessos sociais, o governo ignora a diretriz de permanente avanço no combate ao trabalho escravo imposta pela sentença da Corte Interamericana de Direitos Humanos, que recentemente condenou o Brasil em um caso de trabalho escravo. E a ruína, o governo federal, a ruína é uma política pública até então assumida como prioritária pelo Estado brasileiro. A fiscalização é a base do sistema de combate a esse crime. E sem uma fiscalização confiável, não há como produzir informação para subsidiar as ações da sociedade civil e do setor empresarial. E do movimento sindical, eu acrescento. Testemunhas do trabalho sério, engajado e transparente, realizado pela coordenação de combate ao trabalho escravo, estamos convictos que a exoneração compromete a reticação desta violação aos direitos humanos e revela a inexistência de fontades políticas e o descompromisso do atual governo federal com o enfrentamento do problema. Brasil, 10 de outubro de 2017, várias instituições, organizações, assinam essa nota de repúdio. Muito obrigado, professora Beatriz. Eu vou solicitar, então, um requerimento para que essa nota de repúdio seja enviada ao presidente da República e também aos 53 deputados federais e aos dois senadores de Minas Gerais. Seja, então, entregue essa nota um requerimento para enviar o envio do encaminhamento do documento, encaminhamento dessa nota aos 53 deputados federais e aos dois senadores de Minas Gerais. Bem, então, eu vou fazer, pessoal, o encaminhamento da reunião. Me desculpe eu não repassar todos da mesa novamente, que, geralmente, a gente repassa para escutar o retorno de vocês do que foi ouvido. Mas, como as falas foram todas reforçando o nosso tema e não houve questionamento, eu vou passar, então, a deliberação final, vou fazer a leitura dos requerimentos. Eles não podem ser aprovados hoje porque nós teríamos que ter coro na reunião com três deputados membros da comissão. Mas, na próxima reunião, se eu não me engano, e passo a sombra por lá, é na terça-feira, amanhã ou quarta, amanhã, amanhã, às 14h30, os requerimentos já entram em votação aqui na comissão. Então, os requerimentos são os seguintes. O deputado que subscreve requer a vossa excelência no texto regimental e seja realizada visita ao município de Ubar, Zona da Mata, de Minas, com vista a conhecer e obter informações sobre a situação dos trabalhadores do setor moveleiro, por oportuno em forma dos requerimentos decorrentes da 19ª reunião extraordinária. Segundo requerimento. Então, este é o da visita. Segundo requerimento. Deputado que subscreve requer a vossa excelência no texto regimental e seja realizada reunião para negociação entre os sindicatos oficiais de Marçaneiro de Ubar e o Sindicato Intermunicipal das Indústrias Imobiliárias de Ubar e o Interci de Ubar. Seria um segundo requerimento. Terceiro requerimento. Deputado que subscreve seja encaminhada as notas taquigráficas da 19ª reunião dessa comissão, assim como os documentos apresentados pelos representantes do setor moveleiro para o Sindicato Intermunicipal Municipal das Indústrias o Intercídio Ubar. No mesmo sentido, as notas taquigráficas e a documentação sejam entregues para a Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais. Que seja também outro requerimento entregue ao Ministério Público do Trabalho Regional de Juiz de Fora, solicitando também providências em relação ao que foi aqui denunciado, que já estará também nas notas taquigráficas, pedido de providência ao Ministério Público do Trabalho. No mesmo sentido, para o Ministério Público do Trabalho em Minas Gerais, também, que tome as providências cabíveis. E para a Superintendência Regional do Trabalho de Emprego em Minas Gerais, do Ministério do Trabalho e Emprego. São esses os requerimentos, então, que nós faremos aprovar amanhã. pois não. O Bá e Região, todos estão, o Bá e Região. Desculpe, foi a leitura dinâmica. Mas é o Bá e Região. É o Bá e Região. Então, esses são os requerimentos. Agora, além dos requerimentos, pois não. É possível, é um requerimento, embora não seja sobre o assunto dessa audiência, mas que nós possamos promover uma mediação com a direção da CEMIG, de forma que a CEMIG não promova a reforma trabalhista no nosso Estado, que foi a demanda trazida pelo Sindialeto, porque haverá uma grande contradição. Nós passamos, nos últimos meses, numa luta intensa contra a privatização, compreendendo o que seria a privatização, e agora, de repente, nós somos surpreendidos por um seminário dizendo que a reforma trabalhista é a modernização da legislação. Então, quer dizer, é fundamental que a gente tenha o contraponto efetivo e que o Estado de Minas Gerais não adote a reforma trabalhista. Então, são dois requerimentos além dos que foram lidos. O primeiro deles, a nota que foi lida pela presidência da CUT seja entregue aos 53 deputados e dois senadores mineiros. E a segunda, a presidência da CEMIG, no sentido de não haver nenhuma promoção da chamada reforma trabalhista ao conjunto dos trabalhadores da CEMIG. E solicito também que haja negociações imediatas entre trabalhadores e a direção da CEMIG. Ok? Mais esses dois requerimentos ficariam também para serem lidos e aprovados. Eu gostaria de acrescentar o que ela disse sobre os amputados, as pessoas que estão amputando o dia da Iubá, é que a gente rolasse o hospital também nessas audiências, porque, como ela acabou de falar aqui, o trabalhador chega lá no hospital, eles nem sequer tentam recuperar a mão dele, simplesmente acabam de limpar o resto e fecham, como você ouviu na foto aí, e deixam do jeito que está. Não tenham aquela vontade de, pelo menos, de recuperar um pouquinho o que der. e também se preparar mais na parte da saúde para atender o polo moveleiro nessa situação, já que temos esse tipo de acidente, temos uma saúde também voltada para atender melhor nesse caso de amputação de dedos. Obrigado, nada não. Então, isso é uma observação que também no processo de negociação Iubá tem que se buscar também prefeitura, etc., no sentido de ajudar na observação também do atendimento médico hospitalar àqueles que sofrem o acidente, chamado acidente de trabalho. É, porque, quando o trabalhador chega lá, talvez, a maioria dos acidentes é no sábado, mas não tem um médico preparado para atender o trabalhador, é só acabar de tirar o dedo e fechar a mão, não tem como recuperar. Eu não sou médico, mas a gente deveria ouvir eles também, chamar eles, porque, no meu modo de pensar, será que é mais fácil acabar de tirar o dedo do trabalhador e fechar e deixar o trabalhador sem o dedo? Eu acho que tem que chamar a saúde também e cobrar mais da saúde lá de Iubá também nesse atendimento. Com certeza. Entendeu? Nas visitas, a gente faz essa recomendação, podemos incluir visitar os hospitais e a própria prefeitura no sentido que ela faça... O maior hospital que atende lá é o Santos Isabel Saúde. Todos os trabalhadores vão para lá. Pessoal, então, eu queria agradecer a presença de vocês. Foi muita importância a vinda. Olha, sinceramente, quem... a gente só vê, e é bom que escute também, mas a gente só vê elogios ao polo como o veleiro de Iubá. Como foi dito aqui, é o primeiro de Minas e o segundo maior do Brasil. Mas a gente não sabe que por trás disso existiam tantos problemas aos trabalhadores. Se ele é o primeiro de Minas e o segundo do Brasil, devia também ser o primeiro a ter o cuidado com a segurança do trabalhador, com as condições de trabalho, com o salário justo, e não é o que nós vimos aqui, infelizmente. Então, é muito importante que a gente, ao realizar nas semelhativas reuniões, a gente possa passar para o povo mineiro, para o povo brasileiro, aquilo que realmente são os problemas que existem e que muitas vezes não aparecem, mas que são problemas centrais. Não pode existir um polo moveleiro com toda essa pungência e, ao mesmo tempo, os trabalhadores com tanto sacrifício e ampliando os seus problemas a partir de uma reforma trabalhista, de uma crise de desemprego, de uma política nacional completamente injusta à população mais pobre e à classe trabalhadora. Então, eu queria agradecer muito a presença dos dois sindicatos aqui presentes, de Marceneiros, de Ubar e também de Belo Horizonte e região, que inclui São Geraldo, agradecer a presença do nosso vereador também, de toda a diretoria do sindicato, da presidenta da Central Única dos Trabalhadores e também dos sindicatos que vieram aqui mostrando a necessidade da unidade das classes trabalhadoras e da solidariedade, o Sindicato dos Enfermeiros de Minas Gerais e também ao Sindeletro, o Sindicato de Eletricidade de Minas Gerais e o Sindicato dos Metalúrgicos de Juiz de Fora, mostrando aí a importância da unidade. Como diz a Bia, mexeu com um, mexeu com todos e a classe trabalhadora precisa de compreender cada vez mais isso, principalmente nos dias de hoje. Pois bem, pessoal, então, cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, dos convidados, do público presente e convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Muito obrigado. Obrigado.